Estamos aqui hoje numa retomada quilombola para reafirmar a nossa relação com o território ancestral, natural, com esse ambiente que sempre foi de interesse e importância para a preservação da cultura e da tradição do Manso. É aqui que a gente reafirma a nossa fé, é aqui que a gente reafirma o nosso território, é aqui que a gente reafirma a nossa identidade para cultura, educação, ancestralidade e resistência. Aqui a gente é quilombola de verdade. Eu sou macota Kidoyalê, sou filha da matriarca Mameto Munhandê, sou liderança do quilombo Manso Umbuzo Cainango, a antiga senzala de Pai Benidí. Para a gente, para nós quilombola, essa retomada quilombola, é uma retomada que na verdade ela ressignifica muito a história de Belo Horizonte que nunca foi contada. Aqui nessa serra, é uma serra que interliga Sabará, de onde era também a rota das guardas, dos reinados, que se encontravam de Nova Lima e de Sabará, hoje patrimônio Largo do Rosário, onde o asfalto na verdade cobriu e soterrou os nossos antepassados. E para que isso não aconteça aqui, a gente está aqui hoje, para que a nossa história também não seja mais asfaltada, a gente está aqui para poder preservar. E nesse momento de mudanças climáticas que nós estamos vendo em todo o mundo, em especial no Brasil, no caso da tragédia no Rio Grande do Sul, é de extrema importância uma retomada quilombola como essa. Que aqui, no pé da Serra do Curral, que faz parte da Cordilheira do Espinhaço, que corta a parte do território brasileiro daqui, da região metropolitana de Belo Horizonte, até a Chapada Diamantina na Bahia, essa luta aqui tem todo o sentido. Isso aqui é uma caixa d'água natural, uma retomada quilombola, enfrenta a mineração que quer destruir toda essa serra, uma retomada que, na prática, defende o reflorestamento dessa região, defende que possa-se, com esse trabalho, aflorar novamente as nascentes que tinham aqui nesse lugar. Então, esse debate aqui não é um debate só para o movimento quilombola, mas para o conjunto da população de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil, no sentido da gente caminhar na contramão do que as grandes empresas capitalistas vêm fazendo, que é destruir o agronegócio, a mineração, que vem destruindo parte da nossa cobertura vegetal, as nossas florestas, destruindo nossas águas, e nós não podemos aceitar isso. Portanto, essa retomada que eu há, Matamba, é uma retomada extremamente importante, e eu quero convidar a população, aqueles que apoiam essa luta, a se juntar com a gente aqui, nesse território. Sigamos nossa luta. É, e como diz o nego bispo, né, a favela precisa se unir com o quilombo, aí o asfalto vai ser derretido. Vamos lá, some com a gente. A gente que está construindo a nossa escola, da forma como a gente compreende, que deve ser a transmissão de saber. Aqui também a gente tem a capacidade de desenvolver, para desenvolver, o que a gente compreende de ser humano. Esse espaço da educação, daí a pouco a gente vai fazer a nossa pedagogia, vai trazer o tambor, e eu tenho certeza que o tambor vai anunciar, um lugar, um espaço de um conhecimento orgânico, um espaço de um conhecimento circular, onde a gente aprende e é como é.